Olá, minha gente! Mais um boletim da CPI. Hoje vamos falar da absurda recusa das vacinas pelo governo brasileiro. O gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, afirmou na CPI que em 2020 a empresa americana fez ao Brasil cinco ofertas de doses da vacina contra o novo coronavírus. Segundo o executivo do laboratório americano, o governo brasileiro simplesmente ignorou essas ofertas e deixou de comprar 70 milhões de unidades do imunizante mais eficaz hoje existente, com 95% de eficácia global. Se o contrato tivesse sido assinado pelo governo brasileiro em agosto do ano passado, como propunha a Pfizer, a vacinação poderia ter começado no meio de dezembro de 2020, com um lote inicial de um milhão e meio de doses. E nem dá para falar que o governo não assinou porque a vacina era ruim ou era comunista, hein? As negociações com a Pfizer, disse o executivo do laboratório, a CPI. Ficaram paralisadas na mesa do governo brasileiro por dois meses. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas nesse tempo. Só isso já revela o descaso criminoso com que Bolsonaro tratou a pandemia e suas vítimas. Por hoje era isso. Aguardem novos boletins da CPI da Covid. Muito obrigado e até breve. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Tchau. 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 Tchau.